Música A Síria, desde 2011, vem sofrendo com uma forte guerra civil. O ataque químico que aconteceu na última semana de agosto deixou mais de 2 mil mortos. Agora, os Estados Unidos, com apoio de outros países, planejam um ataque à Síria. E você, o que acha da intervenção norte-americana no conflito? Fala, jovem. Eu conheço muito pouco sobre a Síria, mas eu acho que tem algumas coisas muito estranhas acontecendo. A gente ouviu falar sobre arma química sendo usada por população civil. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa, não necessariamente liderado pelos Estados Unidos, mas uma força internacional, talvez. É mania dos Estados Unidos com suas políticas imperialistas de se apropriarem de recursos dos países alheios. É claro que a Síria tem problemas políticos, conjunturais, de Estado, juntamente com uma religião muito forte, ordenando. E problemas sérios com violência, mas não é o modo ocidental de se ver. É um outro contexto que resolve. Mostra como é que está esse processo da derrubada dos países que estão se opondo ao modelo econômico dos Estados Unidos, do petrodólar. Já que a Síria tem um tratado de defesa mútua com o Irã, os Estados Unidos vão lá, pegam a Síria, o Irã vai vir. Aí eles têm o Irã e aí acaba o único país que a Rússia tem como comprar petróleo, sem fugir da hegemonia americana. Acho que os Estados Unidos querem passar, para além de todos os interesses que eles têm por trás, uma imagem de o defensor da pátria, da pátria alheia. Acho que a terceira guerra mundial está aí, sabe? Porque a China e a Rússia não vão permitir essas coisas acontecerem na Síria, que é um aliado importante deles, aliado do Irã. Eu acho que é bom já começar a comprar o capacete, cavar um buraco no chão, porque vai chover bomba. Eu sou completamente contra a intervenção americana. Os Estados Unidos já mostraram que eles não bombardeiam, não entram nos países para garantir estabilidade política. Pelo contrário, é uma política imperialista, como foi no Afeganistão, como foi no Iraque. Então eu acho que é preciso que a juventude de todo mundo e todos os processos de luta que vem acontecendo no Brasil, na Europa, no Oriente Médio, dê muita solidariedade à revolução, à população síria, mas que seja contra pela saída do Assad, mas que isso não resulte numa invasão imperialista na Síria. Os Estados Unidos, por ele fazer essas intervenções, eu acredito que... eu não concordo, porque eu acho que cada país tem que ter a sua liberdade de expressão, de opinião. Então eu acredito que os Estados Unidos não têm que intervir em nada, não. Eles querem isso, mas eles querem só para o bem deles, para a economia deles, é só isso que eles pensam. Então eu não concordo. Na verdade, os Estados Unidos, com interesses inteiramente econômicos, até políticos, ele se apropria dessas responsabilidades para explorar um país de menor contingência como a Síria, no Oriente Médio. Acho uma parada, tipo, hiper precipitada, entendeu? Acho que a gente, sei lá, é mais um de uma série de episódios, assim, de gafos que a diplomacia norte-americana está cometendo. Acho que realmente, acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma para resolver as coisas, entendeu? E os Estados Unidos tem que parar com essa mania de achar que toda vez que um país faz alguma coisa que lhe desagrada, ele pode intervencer com, intervir com o armamento militar. Os Estados Unidos não podem invadir, enfim, a independência síria que está em jogo, então eu acho que é preciso que os movimentos sociais e a juventude se organizem para prestar solidariedade e ser contra a intervenção americana na Síria.